Não compre as panelas Red Silver antes de ver esse vídeo. Nesse vídeo eu vou contar toda a verdade pra vocês sobre as panelas Red Silver. Vou falar pra vocês se elas funcionam, se elas são boas, se elas realmente não grudam e se vai valer a pena aí o investimento nas panelas. Vou passar todas as informações sobre a panela Red Silver. Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de você tomar qualquer decisão, eu tenho certeza que as informações que eu vou te passar nesse vídeo vão te ajudar a tomar uma decisão definitiva e saber se elas vão servir pra você ou não, tá? Meu nome é Cíntia. Se você está gostando desse vídeo, já vai deixando aí o seu like, tá? Bom, e também nesse vídeo eu vou deixar uma informação muito importante sobre as panelas Red Silver. Eu tenho certeza que essa informação que eu vou te passar vai te ajudar ainda mais saber se as panelas Red Silver elas são pra você ou não. As panelas Red Silver elas são panelas aí antiaderente, tá? Elas são panelas que não grudam. São panelas que você pode fazer qualquer tipo de refeição. Um arroz, um feijão, uma verdura, legumes, carne. Qualquer tipo de alimento que você fizer nas panelas Red Silver não precisa utilizar nem uma gota de óleo, tá? Ela tem três camadas aí antiaderentes e o revestimento dela aí é titânio, tá? Ela não solta também nenhum tipo de substância tóxica porque as panelas comuns elas soltam aí substâncias tóxicas porém as panelas Red Silver ela também tem esse diferencial no mercado porque ela não solta, tá? Elas também podem ser utilizadas aí em qualquer tipo de fogão, tá? Inclusive aí o fogão de indução, tá? Elas podem ser lavadas aí na lava-louça, tá? E também o cabo delas não esquenta, tá? Ela também tem esse diferencial. Conforme você vai utilizando ela aí fazendo sua refeição, sua alimentação o cabo dela não esquenta, tá? Ela tem oito tipos aí de kits, tá? Bom, uma informação muito importante que eu tinha pra te passar Toma muito cuidado aonde você vai adquirir as panelas Red Silver, tá? As panelas Red Silver elas não são vendidas no Mercado Livre, na Shopee Infelizmente algumas pessoas estão comprando ali no Google e estão caindo em golpes, tá? Esses dias atrás aí eu conversei com uma pessoa que me informou que havia comprado a panela Red Silver lá no Google, né? Através lá de um site que ela viu ali e infelizmente ela até achou estranho o valor que estava muito baixo da panela mas mesmo assim ela decidiu fazer a compra Quando ela retornou ali naquele site pra conseguir o código de rastreamento do pedido o site havia saído do ar, tá? Então pessoal, toma muito cuidado aonde você vai adquirir as panelas Red Silver, tá? O próprio fabricante aí das Red Silver ele informa que as panelas Red Silver ela não é vendida em outros sites, tá? Ela só é vendida no site oficial do próprio fabricante com garantia estendida aí de até 30 dias, tá? Se você não tem acesso a esse site oficial ele está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra te ajudar do próprio fabricante aí das panelas Red Silver com a garantia estendida aí de 30 dias pra que você não corra risco nenhum de cair em golpe nenhum aqui na internet e lá no site oficial também tem suporte no WhatsApp, tá bom? Bom, as panelas Red Silver elas super funcionam, tá? Elas são panelas muito boas panelas que estão fazendo realmente muito sucesso atualmente no mercado devido não utilizar nenhuma gota de óleo ela não gruda, tá? Você pode fazer aí um arroz, um feijão, fritar um ovo tudo sem óleo, qualquer tipo de fritura sem óleo nenhum que ela não vai grudar, tá? Se ficou alguma dúvida aí sobre as panelas Red Silver que eu não tenha esclarecido pra você nesse vídeo pode deixar nos comentários que eu tenho um prazer em te responder eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado um grande beijo se te ajudou não esquece de deixar o like e se você já utiliza as panelas Red Silver deixa aí nos comentários também pra ajudar outras pessoas que estão com vontade aí de adquirir os kits nas panelas Red Silver, tá? espero ter ajudado um grande beijo e tchau!